E aí galera, seja bem-vindo ao canal Caçadores Lugares Perdidos, trazendo mais um vídeo pra vocês com o drone E esse é o Mar Pequeno galera, aqui na Ilha Comprida E hoje eu vou estar querendo mostrar pra vocês o Cemitério dos Índios com o drone né Olha que lugar bonito, olha o cemitério lá no fundo lá Engraçado galera, aqui tá cheio de mutuca Tá eu e o James Boca Ventura né, o meu amigo Reinaldo Ele tá tentando subir o drone dele lá, já tá um tempão tentando subir o drone dele E as mutuca não tá deixando, tão atacando ele Vou tá passando aqui perto da gente né, onde a gente tamo aqui ó Olha lá, ele lá no fundo lá ó, olha eu do lado ó Olha lá, ele se batendo galera ó, por causa das mutuca Tá vendo lá ó, ele não consegue subir o drone por causa das mutuca Olha lá ó, eu devia ter parado o drone ali e ter filmado ele viu Mas vambora, vamos pro cemitério né Esse cemitério galera, ele tem mais de 120 anos né Ele foi construído pelos índios, por isso que chama Cemitério dos Índios Essa é a capela do cemitério E a energia galera desse cemitério é muito forte Vamos subir, vamos tirar uma fininha aqui e passar aqui por cima aqui ó, da capela Olha aí o cemitério né O cemitério tá muito diferente galera do dia que eu vim aqui O primeiro dia que eu vim aqui eu passei mal né, me deu uma dor de cabeça muito forte Depois eu cheguei já a gravar à noite Depois eu vou deixar o link, tudo na descrição do dia que eu vim à noite e do primeiro dia que eu vim aqui E aqui galera, como eu falei antigamente né, era enterrado os índios aqui né Aí hoje, são enterrados pessoas aqui que moram aqui na ilha né Ou eles são enterrados aqui ou são enterrados no cemitério de Iguape Ou vão pro cemitério de Iguape E olha as cruzinhas, tá vendo? De madeira né, e tem a feita de cimento também A maioria das cruzes assim de feita de madeira não tem data né, deve ser muito antiga Tem muita sepultura nova né, muita nova lá pro fundo, lá pra baixo, lá tem muita nova E eu vou deixar o link também galera Quando eu subi o drone, eu fiz um tour né, pelo cemitério, filmei com a minha câmera Então se você não viu esse vídeo, acessa o link e depois assiste esse primeiro Na descrição desse vídeo vai estar o link do dia que eu... do dia não né, esse mesmo dia Eu filmei com o drone né, eu fiz um tour pelo cemitério aí ó Ali pra baixo, ali tem muita sepultura É um cemitério bem cuidado né, porque é bem longe né, é bem distante Depois vocês vão ver aí ó, como é distante Tem poucas casas ao redor aqui, bem pouca E as casas que nós passamos, você não via ninguém, tudo fechada E eu vou subir o drone agora pra vocês terem uma visão Da onde foi construído né, esse cemitério Olha aí que engraçado né galera, será que as... Tinha já esse... vamos como pode se dizer, porque pode ver ó, parece que é uma fenda né Será que já tinha essa fenda e foi construído o cemitério aí Ou foi derrubado essa... foi derrubado algumas árvores né Pra construir aí né E pode ver que o cemitério ele tem duas entradas Ou entrada ou saída né Olha lá ó, tá vendo, não tem mais E olha como é cercado de mato né Na traseira dele né, que é as costas dele aí ó, é tudo mato E na frente que é o rio né, que é o mar pequeno Olha a praia lá no fundo ó Tá vendo ó É bem distante, é bem distante mesmo Tô dando um 360 como eu sempre faço Pra vocês olharem o local que... como tem verde né Aqui é mata... mata virgem ó Olha o mar pequeno Bonito né Muito bonito ele ó Lá pra... lá pra baixo galera É pedrinha, cananeia Né, esse lado aí ó Olha como é mata virgem mesmo né Aí tem bichos, tem onça, tem jacaré Tem muitos bichos aí ó Eu nunca vi né, mas o pessoal comenta E pra esse lado aí, lá pra baixo é iguape Né E capara Aí vai... vai indo E olha o verde galera Vamos ver se acha agora o cemitério aqui Olha aí, tá vendo onde o cemitério fica? Como é muito distante Muito bonito né E eu nem sei se meu amigo conseguiu subir o drone ainda Mas é isso galera Foi um videozinho aí curto com o drone né Queria muito mostrar esse cemitério pra vocês aqui do alto né E não se esqueça Se você tá acessando pela primeira vez Se inscrever no canal Pra tá dando uma força Né Como eu sempre falo Eu sempre deixo os links das minhas redes sociais Na descrição do vídeo né Abaixo aí se você olhar Sempre vai ter As minhas redes sociais né Meu facebook, meu tiktok Meu kawaii, meu instagram Sempre tô postando algumas coisas lá A respeito dos meus vídeos né E vou deixar também o link Do dia que eu vim à noite E do primeiro dia que eu vim Vai tá na descrição desse vídeo aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo